Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 10 de setembro, a igreja celebra a memória litúrgica de São Nicolau de Tolentino, apesar de ter nascido na cidade de Castelo de Sant'Angelo, no ano de 1245, foi do povoado de Tolentino que ele recebeu o apelido acrescentado ao seu nome, porque naquela cidade viveu grande parte da sua vida. Desde os sete anos de idade, suas preocupações eram as orações, o jejum e uma enorme compaixão pelos menos favorecidos. Nisso se resumiu sua vida, penitência, amor e dedicação aos pobres. Aliados a uma fé incondicional em Nosso Senhor Jesus Cristo e na Virgem Maria. Aos 14 anos, ele foi viver na comunidade dos Agostinianos de Castelo de Sant'Angelo, como oblato, isto é, sem fazer os votos perpétuos, mas obedecendo as regras. Mais tarde, ele ingressou na ordem e no ano de 1274, ele foi ordenado sacerdote. Nicolau possuía carisma e dons especiais. Sua pregação era alegre e consoladora na providência divina, o que tornava seus sermões empolgantes. Tinha um grande poder de persuasão pelo seu modo simples e humilde de viver e praticar a fé, sempre na oração e na penitência, cheio de alegria em Cristo. Com seu exemplo, levava os fiéis a praticar a penitência, a visitar os doentes e encarcerados e a dar assistência aos pobres. Essa mobilização de pessoas em torno do ideal de levar consolo e a palavra de Deus aos necessitados dava-lhe grande satisfação e alegria. Em 1275, devido à saúde debilitada, foi para o convento de Tolentino, onde se fixou definitivamente. Lá veio a tornar-se um dos apóstolos do confessionário mais significativos da igreja. Ele passava horas repleto de compaixão para com todas as misérias humanas. A fama de seus conselhos e de sua santidade trazia para a paróquia fiéis de todas as regiões, ansiosos pelo seu consolo e absolvição. A incondicional obediência, o desapego aos bens materiais, a humildade e a modéstia foram as constantes de sua vida, sendo amado e respeitado pelos seus irmãos da ordem. No dia 10 de setembro de 1305, fez sua última prece e entregou seu espírito nas mãos do Senhor, antes de completar 60 anos de idade. Foi enterrado na sepultura da capela, onde se tornara cérebro e confessor e celebrava suas missas. O local tornou-se meta de peregrinação e os milagres atribuídos a ele não cessavam de ocorrer, atingindo até os dias de hoje. A prodigiosa notícia que temos em São Nicolau de Tolentino diz que 40 anos após a sua morte, seu corpo foi encontrado ainda em total estado de conservação. Na ocasião, durante os exames, começou a jorrar sangue dos seus braços para o espanto de todos. Mesmo depois de muitos anos, os ferimentos sangravam de tempos em tempos. Esse milagre a ele atribuído fez crescer a sua fama de santidade por toda a Europa e propagou-se por todo o mundo católico. No ano de 1446, São Nicolau de Tolentino foi finalmente canonizado pelo Papa Eugênio IV, cuja festa foi mantida para o dia da sua morte. São Nicolau de Tolentino, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.